Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a Exeter, é uma pequena cidade histórica localizada no sudoeste da Inglaterra, onde sua principal fonte de renda é o turismo, pois lá se destacam seus castelos medievais. Você já ouviu falar de Exeter? Não? E do time local de Exeter, o Exeter City? Já ouviu falar? Hehe, Exeter City é um clube da região fundado em 1904 e sempre figurou entre a 3ª divisão e a 4ª divisão da Inglaterra. O seu principal título não é a Premier League e nem a Free Cup, mas sim ser o primeiro clube da história a jogar contra o Brasil. É meus amigos, mas acho que isso vai mudar, porque os cerca de 400 investidores do Exeter City resolveram contratar um técnico ainda inexperiente, porém muito promissor. Mas depois eu conto um pouco do meu currículo. Vamos agora para o nosso modo carreira. Eu jogo no nível Ultimate, que é o nível mais alto do FIFA 21. Então com certeza essa temporada vai ser pedreira. Quando você entra no modo carreira, a primeira coisa que você precisa fazer é dar uma olhada na sua caixa de e-mail. Recebi 6 e-mails importantes e um e-mail que me chamou a atenção foi do meu auxiliar técnico, que mandou o relatório da base. Na base, eu recebi o relatório de 5 jogadores e um desses 5 jogadores me chamou a atenção. O nome dele é J. Wilkes. J. Wilkes tem 1,90 de altura, 17 anos, é um jogador muito habilidoso, joga de volante e com certeza ele vai agregar muito ao elenco do Exeter City. Só que o Wilkes ainda não vai subir para o profissional. Eu ainda vou dar uma olhada no meu elenco e entender melhor as necessidades e carências do meu time. Recebi também um e-mail vindo da minha diretoria e nele está falando da expectativa do clube para a temporada. Na visão geral, a diretoria espera que eu chegue na fase 16 avos da FICUP e lute para subir de divisão da 4ª para 3ª divisão. Para categorias de base, a diretoria do clube me pediu uma tarefa mais fácil. Solicitou que eu contratasse pelo menos 3 jogadores com idades menores de 20 anos de idade, com potencial para jogar de titular na minha equipe. Para uma melhor exposição da marca, a diretoria solicitou que ganhássemos 7 jogos fora de casa, fazendo pelo menos 1 gol em cada uma dessas partidas. Para o objetivo financeiro, a diretoria solicitou que eu não aumentasse o salário dos jogadores acima de 20% e que tivesse um lucro de 5 milhões e 600 mil em 3 temporadas. Para obter o sucesso nacional, com toda certeza eu vou focar em todos os campeonatos, seja a Liga ou seja a Copa, porque Renato Gaúcho focou só na Liga e não ganhou nem a Liga e nem a Copa. Objetivos para o continente? Obviamente nosso clube não tem. Abrindo o calendário, podemos perceber que temos 3 compromissos pela Copa Internacional Europeia, torneio de pré-temporada. Antes de jogar a pré-temporada, eu preciso fazer alguns ajustes. Primeiro na tática. Eu costumo jogar com a tática 3-5-2, com meias abertas, jogando como pontas. O diferencial da minha tática é que os meus zagueiros abertos pela direita e pela esquerda, com a posse de bola, viram laterais. Isso me ajuda ofensivamente, porém se eu perder a bola num passe errado, numa tentativa arriscada e jogo rápido, eu posso levar o gol no contra-ataque. Fazendo o levantamento do meu elenco, eu vou saber quais posições eu tenho carência e aonde eu preciso contratar. Se você perceber no seu canto superior, eu tenho 29 jogadores no elenco. Já coloquei 5 desses 29 jogadores na lista de transferência. E 4 jogadores irei analisar durante o torneio de pré-temporada. Daqui a pouco eu vou dizer quais são eles. Assim que encerrar o torneio de pré-temporada, eu vou mostrar para vocês quais são os jogadores que eu vou contar para a temporada 2021-2022. Nosso primeiro jogo da pré-temporada será contra a equipe do Lubeck, da 3ª divisão alemã. Para o primeiro jogo, eu vou trazer à campo a equipe que eu considero titular. Com Howard no gol, os 3 zagueiros são pela direita Stubbs, centralizado Swenney, pela esquerda Sparks, meu volante é o Taylor, os meus 2 meias de criação. Pela direita é Matt J, o craque do time, Collins pela esquerda, os meus 2 pontas é Williams, ponta pela direita, pela ponta esquerda, Randall está sendo testado, e no ataque, a Joyce e Bowman. Bora para o jogo! Falamos ao vivo do espetacular signo indo na parque em Dortmund. Vamos nessa! Eu sou o Gustavo Villani, comentando o jogo com a gente, Caio Ribeiro. A pré-temporada deles começa hoje, nessa primeira rodada da fase de grupos da Copa Internacional Europeia. Todo mundo na pegada, todo mundo ansioso, Caioba. É a estreia hoje das duas equipes nesse torneio de pré-temporada, e é importante conseguir os 3 pontos já na primeira rodada. Aqui o tiro é curto, só 3 partidas para conseguir a classificação para o mata-mata. Então eu acredito que a gente vai ter uma boa disputa em campo. Vem chegando bem no ataque. Bola batida para o gol! A bola saiu, é escanteio. Vai em direção ao gol. Olha só! Perdeu! E assim segue 0 a 0, Caioba. Sem susto algum para o goleiro. Ele não conseguiu encaixar bem a cabeçada, Villani. Aí acabou faltando a direção. Passe errado. Direto na marcação. Para mandar para o gol! Para na marcação na hora, H, Cai. Que chance para desempatar! Gol! Placar aberto! Merecido! Gol de quem domina o jogo, Caio! Perfeito! O gol já estava maduro. E a equipe merecia inaugurar o placar. Vale rever esse gol. Armar uma bela tabela. A marcação não acompanhou. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para marcar um belo gol. Subiu uma placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Salva a zaga! Apita o árbitro. Intervalo de jogo. 1 a 0 no placar daqui a pouquinho o segundo tempo. Muito bem, pessoal. Como vocês podem ver, dominamos o jogo com 58% de posse de bola. Tivemos várias ações ofensivas, porém conseguimos concluir somente uma. Terminando o primeiro tempo de 1 a 0. Gol de Bowman. E agora vamos para o segundo tempo. Rouba legal! Só a bola! Avança com a bola dominada. Olha só! Bateu! Gol! São dois de vantagem agora no placar! Saiu o gol e foi uma pancada. Olha como a bola estufa as redes. Sem chance de defesa. Por outro ângulo, gol para você. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Escanteio, está na área. Nas mãos do goleiro. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Bola bem enfiada. Gol! 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 Gol para deixar a partida mais tranquila. A vantagem aumenta. Olha o replay. Que grande enfiada de bola na medida. E destaque para a falha no posicionamento da defesa. Entraram dois livres. De cara para o goleiro. Dá o bote. Limpo, legal. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Olha o gol. Gol! Deficiência no contra-ataque mortal, Caio. A saída deles é muito... Sobe a placa do acréscimo. Mais três minutos. Desarma. Sol na bola. Tá aí. O apito final para comemorar a vitória em casa. Vilani, vencer por essa margem de gols não deixa dúvida sobre a força ofensiva que esse time tem. Muito bem, pessoal. Nosso time melhorou muito no segundo tempo. Com o nosso meia Match J como destaque nas avaliações. Placar final 4x0. No próximo episódio, teremos mais dois jogos do torneio de pré-temporada. E novidades na janela de transferência. Ficaremos por aqui. Até o próximo episódio. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho